Ah, moleque. Tô aqui fazendo uma simples digestão depois do almoço. Olha lá que da hora aí. Onde que eu tô? Olha lá. Botei um colchão, foi por aqui mesmo, filho. Deixa eu contar uma parada pra vocês aí. Foi muito louco. Eu tava almoçando. Daí, de repente, chegou dois caras. Esses caras pareciam um jogador de basquete. Os caras estavam num fedor de suor estranho. Tá. Ó, cara, altos, né, fortes. Parecia um jogador de basquete mesmo. E tinha uma cavalona com eles. Mulher, assim, tipo essas gostosas, mas de bairro pobre, né. Até o short, não era aquele short, é short colado e tal. Aí chegou aquela gente toda fedida, né. Deviam estar jogando basquete. Eu só consegui imaginar uma coisa, velho. Um dos caras é namorado dela. Mas ali não é um casal, não. Pra mim era um trizal. É. Os dois devem bombar. Isso é a primeira coisa. A segunda, eu não consegui imaginar mais nada. Na hora que eu vi a bunda da mulher, eu falei, não, velho. Essa bunda dessa mulher devem feder, igual a bunda de cavalo. É, velho. Uma mulher alta, forte, cavalona mesmo, bunduda. Os caras parecendo um jogador de basquete. Eu fico pensando, esse pessoal devem feder demais. Essas bundas desse povo devem ter um mal cheio de desgrama. Muito hormônio, né. Eu tô assim, eu tava só de bobeira, só vigiando. Aí teve uma hora que eu quase levantei, velho. O prato dos caras tava meio pitelos demais. Eu como bastante, né. Mas os caras parece que não comiam um mês, velho. Nossa, velho, três montanhas vindo assim. E a mulher passou. Eu fico pensando, a bunda dela deve ter um fedozão. É muito hormônio, né, velho. Essas mulheres comem muito ovo. É muito hormônio. E jogando basquete, suando, sol quente. Eles são novos, não. O pessoal deve ter uns 25, 26 anos por aí. Eu pensei, é um trisal isso ali, rapaz. Não é um casal e um amigo, não. Os três devem... Até os caras devem se pegar também. Um pessoal esquisito. E a cavalona com um short meio quase na bunda. A única coisa que eu pensei, porque até um petecão na frente, um tem meio grosso, um nachão. Por isso, sabe. Se a mulher tira essa calcinha ali e jogar pro alto, mata o urubu no grito. Eu sei que pode ser besteira isso que eu tô pensando, mas o que se importa, velho? O que se importa? Eu não tô nem aí. Eu vou continuar pensando. Eu, quando eu vejo alguma mulher muito bunduda, com um short curto, eu fico imaginando, ó, que deve ter um fedozão. É. É o que eu fico pensando. Bundas fedem. Todas as bundas do planeta fedem. Humanos gostam de bundas. É complicado, né, rapaz. Mas as coisas que esse rapaz fica pensando, que a mulher hormonal deve ter um fedozão de bacalhau. Que bacalhau, que, rapaz? Deve ser amônia mesmo. Nossa, cara, que loucura. E os caras bateram um pratão. Aí chega em casa agora, vamos fazer um trisal. Mas se alguém der um peido dentro do quarto, vem fumaçar tudo, velho. Nossa, velho, que loucura. Eu não consegui imaginar outra coisa, velho. O que veio na minha cabeça foi isso. Quando eu penso, eu penso mesmo. O que eu imaginei foi isso, que deve ter um fedozão. O pessoal todo fedido, um cheiro de suor, uma morrinha. Eles deviam estar jogando basquete a manhã toda. E eles vão fazer o trisal e não vão nem tomar banho. Não vão, não. Não vão, não. Nossa, cara. Eu penso essas coisas. Ainda penso moral de postar isso no YouTube, velho. Eu penso relacionar muito. Tchau, tchau.